Vira o disco para o teu lado, não toca ao mesmo, toca outra coisa. Portanto, conta-nos um pouco sobre ti, em primeiro lugar. O que é que tu nos consegues dizer sobre, não sei, coisas que te apaixonam? O que é que tu estás a fazer? E depois vamos seguir para perguntas mais específicas. Sim, sou de mim. É muito difícil, porque eu próprio não sei nem. Agora, a questão é... Eu sou uma pessoa que neste momento tem que fazer de nutramento, que adora voluntariado. E este projeto foi feito durante as tuas férias, por isso tem todo o mérito. Quando as pessoas acham que eu sou uma workaholic, tu és, sei lá, um projetaholic e adoras fazer coisas diferentes. Não, não, não. Por isso foi uma forma de conhecer pessoas. Incríveis. Pois, exato. E conheceste as histórias das pessoas e o teu tempo livre foi investido dessa forma enriquecedora, não é? Sim, sim. Porque na verdade eu não gastei tempo. Eu ganhei tempo. Sim. Eu não sei se isto vai de encontro a alguma pergunta. Sim. Eu acho que gostava de te fazer então perguntas mais específicas. Agora que tu estás, bem, a poucos meses de terminar o teu doutoramento, esperemos, e que estás agora quase um ano, bem, vamos então apontar para essa altura. Mas também tens outros projetos e tens imensas coisas pelas quais te interessas, não é? Eu gostava de te perguntar, tu quando eras mais novo, como é que imaginavas a tua vida agora aos 28? Bom, isso é uma pergunta bastante difícil, porque eu não faço ideia como é que eu me imaginava. Eu gostava de ser ao professor, ao cientista. Bem, então, não andas muito longe, não é? Tinha várias, tinha várias hipóteses. Havia mais, peraí, deixa-me ver qual era, porque havia algumas campanhas muito escabidas. Sei lá, quisesse ser astronauta, como algumas crianças. Isso também, mas sempre me faço muito precoce. Veterinário? Veterinário não, porque eu tinha muito medo de magoar. Ah. Eu era muito... Mas és uma pessoa mais física, mais física quer dizer, és uma pessoa mais emocional exatamente por causa desse risco. Sim, o tato, o medo de magoar. Exato. Eu não sei, eu gostava muito de ser professor quando é miúdo, mas o facto de ter existido num contexto que era, por um lado, normativo, mas também de risco, se calhar fez com que o sonho fosse um sonho muito ao anjo, portanto, eu de facto tinha sonhos para quando fosse adulto, não fazia ideia do que ia acontecer, que mais que nenhum de nós faz, e as coisas foram fluindo. Portanto, algumas foram ao encontro, algumas sempre isso, e foi acontecendo, portanto... Sim, faz sentido. E tu agora cresceste, continuas a ser uma pessoa de sonhos? Sim, às vezes também com pesadelos, mas que... Mas isso provavelmente não vai ficar muito antes visto, ou... Não, não, mas os pesadelos acabam muito rápido, porque... Sim, sim, sim. Eu acho que o que trouxe a chave da infância foi exatamente a resiliência. Ok. Que é a forma como, ou tento, tento é a resiliência, portanto... Idealmente ela está lá, não é? Exato. Portanto, a forma como, ok, pode parecer um desafio, mas podemos dar a volta e construir algo que, se não for magnífico, pelo menos, será um bocadinho menos danoso, e, e, talvez, até, é muito positivo para o crescimento. E, na parte dos sonhos, o que é que tu achas? Não és só uma pessoa de pesadelos, espero eu. Não, estou... Eu nunca disse que era só de pesadelos. Sim, sim. É só uma pessoa que tem sonhos em pesadelos. Eu quero confirmar. Não, não, sim, sim, sim. Então, muitos sonhos. Os sonhos são muito vagos também. Porquê? Porque eu tenho um problema que se resume a querer fazer muita coisa. Pois, já anotámos, sim. E querer fazer muita coisa, muitas vezes, faz com que seja um bocadinho difícil, ter um rumo muito concreto. Mas, por outro lado, a minha missão é sempre muito unificada, apesar de tudo, que é muito voltada para querer cuidar, querer ajudar os outros, e a mim próprio também. Portanto, isto não é aquele discurso que eu achei de... Só quero ajudar os outros. Não, não. Eu acho que sonhos bem conosco e com os outros, crescemos imensos outros. Eu acho que só isso é um contributo social enorme porque... Sim, e, por exemplo, eu agora vou começar a estudar Psicologia Positiva Aplicada, e o pai da Psicologia Positiva, o Seligman, diz que o objetivo de... Um dos objetivos que nos levará a sentir bem é exatamente ajudar os outros. Portanto, ao ajudar os outros, estamos um pouco a ajudar-nos a nós próprios. Eu acho que isso é muito interessante. E isto que tu acabaste de dizer vai ao encontro de uma pergunta que eu tinha para te colocar, que é... Se tu tivesse de escolher uma missão de vida, qual é que seria? Seria essa de altruísmo, mas também um pouco de estabelecer pontes, não é? Que venham ter a ti, dos outros para ti, de ti para os outros? Bem, eu vejo-te de uma missão muito sistémica e muito ecológica até. Portanto, para mim, a missão é sempre algo que seja funcional para todos. É bom ver com agradar a todos, não é? Eu acho que ao longo da nossa vida nunca agradámos a todos. Nunca conseguimos ter essa proeza que é utópica apenas. Mas, de facto, a missão parece muito com o poder de estar presente e ajudar. Sendo que esse presente e ajudar pode não ser direto, pode não ser com... Sim, estamos ali, diretamente. Pode ser o que criar condições para. E é isso que me move. E é um pouco do que tu fazes também com a tua investigação, não é? E com os teus projetos em que te envolves. Sim, e também tenho voluntariado com a Associação Duarte a Rei. Foi onde nos conhecemos. Exatamente, onde nos conhecemos. E que tem uma missão incrível. E muitas vezes o nosso trabalho não é... O meu trabalho não é tanto o de contacto com as pessoas que são ajudadas, mas o facto de poder contribuir para que tudo funcione de alguma forma. Apesar as pessoas de qualquer forma, não é? Sim. A minha ideia, em qualquer projeto seja, e neste Nússia Fronteiras, é até muito mais direto e fui muito desafiante por isto, é poder criar um ambiente ecológico, não é? Não no sentido só ambiental, mas social, não é? E é muito interessante porque tu, ao partir de entrevistas pessoais, individuais, acabas por também descolar para tal... Como é que vou te explicar? O contexto coletivo, não é? De chegares a mais pessoas que estejam a ver o teu programa... E talvez a reverem-se, não? Sim. Ora bem. Durante a minha tese de tratamento, que é sobre imigrantes portugueses, é tipo uma parte que era de recolha de narrativas, por exemplo, de entrevistas, que tinham uma estrutura relativamente fechada, e que pretendíamos recolher alguns tópicos bastante claros para a investigação, e depois eram quase que testados, entre aspas, numa amostra maior a constatística. Sim. E portanto, isto foi, de facto, uma experiência de exemplo pessoal incrível, e que está a ser, que mudou a ser. No entanto, houve um outro momento em que, de facto, isto da narrativa foi importante. Eu cresci numa família com imensos ignorantes, a começar logo na altura dos meus bisavós, que tinham a pronúncia que eu achava adorável, e as pessoas riam-se imensos, e eu ficava preocupados porque eles são tão queridos. e, de repente, crescer numa família onde há pessoas que não se sentem integradas, porque têm uma produção diferente, porque... Tem uma forma de estar diferente. Tem uma forma de estar diferente. Tem uma forma de ser diferente. Várias coisas podem ser diferentes, eventualmente, ou não, não é? O que só um bocadinho é o facto de estar mais esperto para a diferença. E depois, a partir daí, em 2016, 17, já não me recordo, eu escrevi em tais para o OP3, que eram 10, 100,000 participais, e que ele teve uma produção enorme, que não dava nada a esperar. Na verdade, foi no ano passado, foi em 2018. Oh, isso. Ok. Eu tenho uma memória muito melhor que a tua sobre o que tu fazes. Por isso, sim, estou aqui com o catálogo das tuas. Estou a brincar de cabeça. Não, mas isso foi uma experiência muito boa. Sim. Porque eu não estava a contar do todo a amplificação que teve. E, de repente, tive as pessoas que disseram, epá, de facto, somos muito conceituosos com quem vem cá, não é? Com os portugueses que voltam cá. E isso deixou-me bastante intrigado. Depois, de conta do recorrer do ano ativo, não é? Porque não há tempo por quase nada, com o trabalho académico. Mas ficou ali um bichinho de, ok, primeiro eu lotei, parem em preconceito contra, os imigrantes portugueses. Sim. Agora foi, então vamos conhecê-los. Portanto, não é melhor do que ver a cara, ver as pessoas, saber quem são. Exato. Houve um testemunho de uma participante que me deixou bastante commovida até. Ela dizia-me, eu quando estou fora sinto-me imigrante, e quando eu caso sinto-me imigrante, não porque eu não me sinto a de cá, mas porque as pessoas sentem que eu não sou de cá. Sim, o comportamento dos outros também se altera, não é? Exato. E, portanto, eu acredito muito no poder da narrativa, tu também. E isso é um ponto comum muito giro. E a ideia desta série de programas é inserir-se uma linha jornalística de cidadania. Portanto, isto é um projeto construído na inteira por voluntários. Sim, sim. A equipa de Bom Dia, a quem eu dou muito obrigado, não sei qual é a câmera, mas... Foram incríveis em receber esta ideia e torna-la mais concretizável. Sim. Na prática, o que eu fiz foi com a mochila às costas, com dois tripés e duas câmeras fotográficas, nas minhas férias, e fui de centro-norte, no Esquiração, não posso dizer isso, simplesmente, mas espero que um dia seja possível. Sim, sim. E recolhi narrativas de pessoas, imigrantes, que estavam cá de férias. E essas pessoas também disponibilizaram o seu próprio tempo para contar as tuas histórias. Sim, e foi incrível. Porque, na verdade, estas pessoas conheceram o Carlos ainda mais cansado. porque eu estava no final do ano, eu estive com o Master One e, portanto, quando eu entrei em férias, o pessoal acha, ah, férias e tal. Não, não, pessoal, calma. Antes das férias o pessoal está desgastadíssimo. Exato. E, portanto, com esse é um caso um bocado mais cansado. E, das duas partes, houve um esforço, mas também um prazer, quase, estar ali a familiar. Foram pessoas incríveis e que eu tenho tudo a agradecer. Porque, olha, por um lado, eu já era imenso a descobrir novos horizontes. Foi incrível. Depois, de uma capacidade de amor e de entrega incríveis. Houve pessoas que vão de dieta diretas do avião. Há uma senhora, aqui a Maria, que eu tenho que agradecer. A Maria, muito obrigado. A Maria eu não a conheço pessoalmente, mas é uma senhora que esperou a participar e não pode estar, por exemplo, depois. Mas, fez questão de ajudar a majorizar a assistência quase metade, metade das pessoas que vieram. Incrível. Portanto, também há uma rede de pessoas que se conhece e depois a palavra puxa a palavra e as pessoas acabam por espalhar. Sim, portanto, de repente, aquilo que eu ia conhecendo mais da teoria, não é? Da investigação, tornou-se muito mais prático. Sim, saísse daquelas quatro paredes em que estás tu a trabalhar e a ver dados e tudo mais e agora tens estas histórias. Sim, e de repente há outra lei à tua frente e tu tens de fazer perguntas. As minhas perguntas foram muito vagas, não houve um roteiro muito marcado. Porque eu sei que é um espaço que partilha narrativas. Sim. Uma narrativa não tem perguntas fixas de forma tão clara. Há algumas perguntas comuns que eu sei que interessariam a conhecer. Como, por exemplo, como é que te sentes quando estás a entrar num avião para ir embora? Como é que te sentes quando entras num avião para voltar para cá? São perguntas que têm um... Pois, eu própria também teria muito para dizer sobre isso. Que mexem emocionalmente com a pessoa. Sim. Ou outra, como é que queres estar de volta para cá? E, sobretudo, um ponto que eu acho que é essencial que é, o que é que encontras de diferente e de idêntico nos valores culturais daquele país aqui de cá? Porquê? Porque a questão da cultura é tão marcante, em alguns casos, que faz com que as pessoas ou querem devê-la para sempre ou dominem e dão e dão e dão e dão e dão e dão e dão. E isto é... E não achas que é, às vezes... E não achas que é, às vezes, algo que as pessoas vão sentindo fase por fase? Claramente, nós também, claro, não é? Sim. Quantas vezes não te sentimos... Deslocados também. Sim, mas eu dizia mais, por exemplo, essas pessoas poderiam sentir um certo encantamento que durasse e que perdurasse. Sim, sim, sim. Claramente. Isso é como tudo. Isso é como um casamento. É como começar um curso novo. Exato. É como fazer uma viagem. Exato. É como fazer uma viagem. Exato. Sim, vais ser alto e vais... Exato. Me sentes, por exemplo. Não. Não. Sem problema. Até porque a próxima questão que eu gostava de colocar era, depois de gravados estes episódios, estas entrevistas, se podrias fazer um balanço em termos de tiveste algum momento especial que te tenha marcado, além desta pessoa de que falaste esta senhora? Tipo, vários. Todos. Todos eles. Sim. Algo que te tenha realmente movido a... Muitos. Muitos mesmo. Primeiro que conheci pessoas face-to-face de vários países e eu algo isto é bom. Sim. Depois, por exemplo, temos alguns participantes nos Estados Unidos, que é um país, mas calmo, porque há uma diversidade muito grande de pessoas. E entrevistaste várias pessoas dos Estados Unidos. Portanto, tive aqui, eu acho que houve aqui dois movimentos um bocado separados, mas integrados, que era o modo como eu fui vivendo isto, porque foi de facto uma fase em que eu estava mais depoitado fisicamente, com o cansaço, sobretudo, e também, por outro lado, o facto de carregar-se tudo sozinho, e isto adaptando-a, ok, eu tenho que receber as pessoas, tenho que estar ok, tenho que estar open-mind para tudo o que possa vir, porque eu não conhecia a maior parte das pessoas. Portanto, a maior parte das pessoas veio... Como é que essas pessoas te contactaram já agora? Portanto, isto esteve disponível no site do Bom Dia, e depois eu parti, as pessoas te contactaram, algumas te referenciaram outras, depois tive um imenso gosto de entrevistar três pessoas que eu já conhecia, uma delas que eu não vi há 15 anos, que era a minha colega de escola, e foi um momento incrível, portanto, poder voltar à minha terra natal, poder voltar às pessoas com quem eu cresci, e poder, de repente, entrevistar uma pessoa que gostou comigo quando era criança, não é? Sim, e agora num contexto tanto mudou desde essa altura, não é? Sim, depois de repente tive duas pessoas num contexto muito mais próximo, que era um contexto de trabalho, já de investigação, portanto, há poucos anos atrás, e de repente ver, ok, como é que as pessoas mudaram, o ritmo de vida e as metas, objetivos, como é que isto mudou e ganhou um significado positivo. Depois, por outro lado, foi sobretudo o não chorar. O não chorar foi muito difícil. E conseguiram? Às vezes consegui, quase sempre, quando não consegui foi uma coisa muito suave, porque unicamente não queria estar a interferir na narrativa da pessoa, porque a pessoa sempre tem isso aí, portanto, isto foi um exercício que acho que foi excelente para mim, e a ideia disto não é só ser excelente para mim, a ideia disto é sobretudo poder devolver às pessoas caras histórias de vida e vozes de pessoas que seguiram para procurar uma vida melhor para si, para a sua família, ou o que seja. Portanto, no fundo, pessoas que arriscaram e quiseram viver sem fronteiras. E esta a ideia, o sem fronteiras é porque vivem fora do país, mas não só, é porque vivem, de facto, vivem e estão dispostas a falar uma sem fronteiras. Eu não sei, é um hotel de mercado, ou não sei, essas pequenas pessoas, não é? E era muito guiado para o que a pessoa não viveu. Talvez seja de destacar que isto não é só um contributo teu, é um contributo destas pessoas também para as suas comunidades, sejam lá que comunidades forem, não é? A sua família, as suas terras, os países onde estão emigrados, tudo isso é a comunidade deles, não é? E são eles a votarem as suas terras. Sim, o meu contributo é isto cobrado com isto, portanto, foram pessoas que tiveram a capacidade de partilho enorme, e de repente partilhaste com o desconhecido, já não... Sim, isto deve ter sido uma experiência engraçada, não é? Foi incrível, porque... Tu passas do minuto zero, no minuto zero tu és um desconhecido, e depois no minuto, sei lá, 30, se calhar tu já não és um desconhecido e és aquela pessoa que está... Eu não sei, espero que não, de facto, a pessoa que gostaria de ficar amigo para o resto da vida, porque era incrível. Sim, mas só pela abertura que se criou, pela oportunidade de estarem ali duas pessoas cara a cara, a interagir, não é? E há pessoas que me marcaram muito mesmo. Todas elas foram especiais, foi óbvio, mas... Houve algumas narrativas que validaram a necessidade de pensarmos fora da caixa, e houve outras que reventaram a caixa. E é nestas quais é importante pensar. Por exemplo, tivemos um dos casos que marcou muito, uma senhora que acolheu pessoas que eram legítimas. Uau! E isso mudou a vida. E deveu ver o espírito de comunidade. Mas em que contexto é que isso acontece? Não te chamava a ver, não posso. Ah, bom, então pronto, já fica aqui também uma ideia. De um senhor que emigrou numa outra vaga migratória, muito anterior, que na verdade, na hora da entrevista da filha, e chegou lá e ele estava muito ansioso com o que ele ia dizer. E eu disse-lhe, então, porque é que está tão ansioso? Não é assim que ele é foda, é sua filha. E ele disse-me, não, é porque ela não sabe como é ser emigrante. Eu disse, ok, então diga-me o senhor como é que é ele. Então, depois, porque eles tinham emigrado em fases diferentes, é isso? Sim, porque é o pai que tinha emigrado com a mãe. Sim. E depois eram filhos lá, portanto, eu ia entrevistar os filhos deles. Sim. Ou uma filha, neste caso. E, portanto, de repente, disse-lhe, não, então, então... Poderíamos considerar isso. Poderíamos entrevistá-lo assim também. E poderíamos considerar isso uma emigração de segunda geração. Sim, sim, sim. E então o que aconteceu foi, olha, eu vou entrevistar a sua filha, tal como previsto, e a seguir, faço mesmo muito gosto que falo comigo. E foi uma entrevista com a qual não esperava nada. E foi simplesmente incrível. Não precisava de uma pessoa que ultrapassou todas as barreiras, posso imaginar, para conseguir chegar hoje onde está e ajudar a família. E é incrível que nós podíamos ver a sua filha, pai e a filha, e menos esperados. E isso é muito interessante, mesmo. Claro, portanto, tens aí uma mão cheia de histórias para partilhar, e as pessoas vão ter que assistir. Já agora, uma pergunta mais prática. Dentro deste tema ainda do programa, voltando um pouco à plataforma do Bom Dia e tudo mais, como é que as pessoas poderão depois aceder a estes episódios? Bom, estes episódios estarão disponíveis no site do Bom Dia, para a semana, portanto, creio que no dia 26 de outubro, dois meses a nove, está quase. Uma semana, sim. E também nas redes sociais do Facebook. Portanto, o Facebook não é só uma rede social, uma comunidade, nem que é o grande dos meus sites. E, portanto, permite que várias pessoas contactem entre vários países, os meus pontos. E, portanto, o meu espírito de comunidade, acho que é a forma mais eficaz e que posso garantir. Em todo caso, podem ver o site e certamente terá a informação atentadamente. E o que é que tu gostavas que os espectadores, ou potenciais espectadores destes episódios, soubessem, assim, numa ou duas frases, sobre o programa, sobre a tua participação enquanto apresentadores, fazeres um remate destas ideias todas? Um remate. Portanto, eu queria que vissem a perspectiva daquelas pessoas. Que vissem o amor que as pessoas investem todos os dias. E que é um amor que... Eu não acho que é egoísmo, o amor investido em próprio, por todo, acho que é essencial. O amor próprio é o que começa com as coisas em cadeia o resto. Sim, sim, sim. Mas acho que o amor que as pessoas dedicam, quem tem contato todos os dias é incrível. Gostava que vissem isso. Gostava que pensassem sem fronteiras, sem barreiras. E também que percebessem totalmente a ideia daquilo, é ser uma conversa. E portanto, uma conversa... Geradora de comunidade. Sim. O registro é até um bocado amador, não é? Não tem uma qualidade multimédia muito grande. Porque, como disse, era só eu a conseguir levar aquilo. Eu sou de outras andanças. E, portanto, a ideia disto nunca foi ter um programa com um grande highlight multimédia, mas sim com uma capacidade de criar uma espécie de um olho, com o qual o espectador possa ver como é que é a vida de outros. E, portanto, eu espero que isto possa acontecer outra vez com muito mais pessoas. E ainda não posso saber quantas vezes eu acerto. Porque, o meu registro é um bocado amador no nível de áudio. Sim. Estamos a também corrigir alguns erros para mudar até os meios de todos. Sim, isto é uma espécie de série piloto, não é? Sim, sim. E ainda estamos a testar. E é uma série que também pretendo que mate um bocadinho as saudades entre o mês de Agosto e o Natal. Portanto, quando as pessoas voltam cá outra vez. Oh, é um docinho ali no meio. Sim, é um docinho que eu espero que possa ajudar de alguma forma. E que possam ver com verdadeiros olhos de ver e com o coração pronto a receber aquelas pessoas. Porque, de facto, são incríveis. E eu gostava que todos pudéssemos conhecê-los do mesmo modo que eu o conheci. Sim. E parabéns a todos. Muito obrigado mesmo a todos. Mas antes de terminarmos, eu tenho uma última questão. Que é, Carlos, tu tendo sido o apresentador ou o entrevistador desta série Sem Fronteiras, tu também és uma pessoa sem fronteiras? E tem de ser, não é? Eu acho que todos nós temos fronteiras. As fronteiras, no meu caso, são preconceitos, não é? É nesse sentido. Não é fronteiras no sentido geográfico. É muito mais no sentido de preconceitos perante o mundo ou as pessoas. Eu acho que todos nós temos alguns, embora não consigamos. Medos também? Medos também. Sempre conseguimos reconhecer isso de forma evidente. Sempre que reconheces algum tento desconstruído. E espero que isso aconteça de uma forma saudável e boa e feliz. Muito bem. Parece-me ter sido um excelente contributo das tuas férias, sobre as férias, também de outras pessoas e tudo isto junto. É, novas férias. Sim, bem, daqui a pouco vai chegar o Natal. Ainda falta algum tempo, mas pronto. Obrigada, Carlos, por esta entrevista. Muito obrigada. Obrigado. E desejo todas as felicidades para este projeto, que acho que vai ser levado a bom porto. Obviamente, como todos os teus projetos têm sido até agora. Sem pressão, mas sem, sem pressão. Pronto, ok. Obrigada e vemo-nos numa próxima ocasião e despede-te, Carlos. Muito obrigada. 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 Obrigada.